Boa tarde a todos, estamos em Valdelobo, regresso a Valdelobo para o início das transmissões do Open de Valdelobo, vamos transmitir o jogo de F2 entre a Andréia Varela e a Ana Campos com a Isabel Queiroz e com o Maria João Fernandes e espero que gostem. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.